Gente, gente, o povo tá demais, Salvador tá demais, eu acho que o mundo, o Brasil, o mundo inteiro tá demais, gente, não é possível Gente, eu vou contar a história aqui pra vocês, mas não é de dar risada não, eu tô rindo agora, já chorei, já ri, já fiz um bocado de coisa Mas gente, o mundo, o que é que tá acontecendo com esse mundo? Tá eu, né, fui pra Lapa, fui tomar meu curso lá na Lapa agora, viado, chegando lá no curso, saí agora 10 horas, né Cheguei, peguei o ônibus ali na Lapa, desci, aí só que o cara passou assim na minha frente, todo arrumadinho, todo cheirosinho, de boa Entrei no ônibus, eu acho que o ônibus tinha umas 20 pessoas mais ou menos Aí sentei, quando o ônibus desceu, a Lapa ali que seguiu ali o dique, o cara falou assim, o cara levantou e falou assim Olha, eu quero que todo mundo bata parabéns pra mim, não entendi nada, né, continuei no meu celular Aí o cara falou assim, não vão bater parabéns não, é? Pera aí, tirou gente, uma arma, um gigante assim, ó, das costas Bora, tá armado aqui, ó, aí abriu assim o negócio, tá vendo? Cheio de bala Aí chegou, olhou pro motorista e falou assim, motorista, se parar, eu vou estourar tua cabeça, viu? Segue esse ônibus sem parar Aí, agora pronto, bora, todo mundo canta parabéns pra mim Gente, todo mundo começou, parabéns pra você Nessa data, querida, a ousadia deles são demais, gente E aí, parou, né? Aí ele, bora, eu quero agora que todo mundo cante é pique, é pique, é pique, aí todo mundo é pique Sem olhar um pra cara do outro, gente, engraçado, ninguém olhava um pra cara do outro Todo mundo olhando pro homem e batendo parabéns É pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é hora, é hora E aí, nisso, o povo dos outros pontos ia dando a mão pro ônibus, pra ônibus parar E ninguém parava, mas o povo não reclamava e não achava que era assalto Porque achava que, sei lá, todo mundo tava feliz no ônibus, cantando parabéns Ninguém fez cara de tenso, porque o cara tava com a arma Então todo mundo tava cantando parabéns, o povo não entendeu E também não chamou polícia pra ir atrás do ônibus, não fez nada E aí, quando ele terminou de a gente cantar o é pique, é pique, é pique, é pique, é ratibum Gente, ele falou assim, pronto, agora eu quero o presente Cada um pega o... Ai, meu Deus, que loucura Cada um pega as coisas que tem aí E... E cada um pega os meus presentes aí e me dê Embora, celular, bolsa, carteira, quero tudo Ô, gente, só fiz pegar meu outro celularzinho, tinguilinguiling do trabalho que eu tava Escondi meu outro celular, que já tava também arregaçado E dei, ele nem olhou, botou na bolsa, foi Aí... Aí pronto, chegou no outro ponto, ele desceu Com a bolsa de todo mundo Ele, obrigado pelo parabéns, hoje é meu aniversário E saiu, foi embora, gente Falei, ah, não, gente, quando eu desci do ônibus Sabe aquele tremedeira De você chorar e depois Aquela crise de riso que você não consegue parar Pois bem, foi minha coisa hoje Aí eu falei assim, que desgraça Miserável Ó, ó, o diabo é sujo, viu, gente Ó, quieta, eu nem vou falar mais nada Enfim, aconteceu comigo Amigos Música 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 Música